Não é bom Deus ser justo, precisa entender isso, bonzinho Jesus, boazinha Maria Santos, Orixá Santos, Deus justo. Deus não queria ouvir e ver o que ouça, ouve e vê na terra hoje, muito tristeza. Não é bom Deus ser, lá Roma, casado, outra mulher, não respeitar, não ouvir mulher, porque não respeitar, respeitar apenas Rainha Clébota, Rainha Clébota boa, mas também muito, deixar o poder e vai se tomar conta, não bom, não bom, não bom, Rainha morrer por isso, não mais reencarnar, está o Vale dos Suicidas, o Embral do Inferno. Um dia sairão de lá, mas ainda não, lá só vão pessoas, seres muito, muito, muito especiais, como Jesus Cristo, como Maria Santíssima, sua mãe, outros não, como Francisco de Assis, outros não, outros não. Não, não ir, mas não voltar, Devil is very, 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 meu nome na terra, você compreende? Demônio forte, seres muito, aqui, alto, paraíso, alto, paraíso, alto, alto, trocadilho, compreende? Não bom Jesus Cristo, escute, Jesus Cristo muito preocupado, Deus Pai preocupado, batalha da terra, não ser fácil, demônio muito forte, seres humanos muito maus, demônio forte. Você e eu trabalhava junto com ela, para ela, para se compreender. O que é o amor que não aceitou? O que é o amor que não aceitou? Não, não, é um nome direito, quem eu sou? Um mensageiro, uma mensageira só, dos últimos tempos, dos últimos tempos dessa era, não acabar o mundo. Ontem falaram com vocês. É importante muito você gravar, você repassar outras pessoas, é importante, muitas pessoas vão ouvir. Oh meu Deus, é isso, eu preciso. Jesus Cristo, escute, Jesus Cristo muito preocupado. Deus Pai preocupado, batalha na terra, não ser fácil. Demônio muito forte, seres humanos muito maus, demônio forte. Seres humanos bons, demônio fraco. Você compreende? Demônio forte, seres humanos mal. Sofrer, triste, muitas coisas. Acho bom parar, cansar eu. Obrigado. 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 Obrigado.